Se é que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir Sinta a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei Por enquanto eu vou buscar o seu amor Não sei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas são demais Se é hora de me dançar Se é claro eu esperava te convencer Mas eu vou deixar pra correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o tempo hoje sobra a seu favor Eu não guardarei o amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Eu vou perder O que é o tempo Hoje é o tempo Hoje é o tempo Até que alguém me ocupe o seu lugar Se é hora de me dançar Se é hora eu esperava te convencer Mas eu vou deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o tempo hoje sobra a seu favor Eu não guardarei o amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém me ocupe o seu lugar Dizendo com quem eu sou E meu mundo não vai mudar Até que alguém me ocupe o seu lugar Sei que você cresce em me deixar E eu não vou me impedir Se me assuma a estrela E eu não vou me impedir